Imagina que estás numa Super Night, ao lado da menina dos teus sonhos E tens apenas 30 segundos pra causar uma boa impressão O que é que tu dirias? Estamos na White Experience Vamos a isso Mano, para aí um pouco, posso falar contigo, posso saber teu nome Eu sou Kila Manjari, membro mais bonito do Kila Hill E as mulheres aqui me adoram como Janekini no Brasil Eu vivo no avalado e sou vizinho do Freddy Costa Não conhece o manequim mais famoso de Angola Olha, normalmente o que é que procura numa festa como essa? Olha, normalmente uma noite eu procuro me divertir Extinguir todos os momentos exaustivos da minha vida e aproveitar o máximo Estar com os meus amigos, conhecer pessoas novas Me divertir, esquecer poucos problemas E no geral mesmo esquecer o resto do mundo Imagina que tu tivesse só 30 segundos pra conquistar uma menina, pra passar uma boa imagem O que é que tu dirias pra ela? Canuca, aproveitar no momento Não, calma Não fala pra mim, eu não sou mulher Mas se eu fosse que tiver a deixar Eu vou chamar uma menina agora E vamos fazer o desafio, que tal? Pode ser? Na boa Moça, gostei muito de ti És muito linda Dez-me o prazer de ficar ao teu lado esta noite Olá, tudo bem? Olha, esta festa está tão linda Mas nada é mais lindo do que tu Sabes? Eu gostaria de aproveitar esse momento, essa ocasião Para poder nos conhecer melhor O que é que achas? Olha pra mim, vai sentir tudo o que você tem a sentir Oi, gostei de ti, qual é a ideia? Vais comigo pra casa? Amor, tu acha muito lindo, mas acho que é do Malibu Olha pra mim Concentra o meu olhar, por favor Olha pra mim, vai sentir tudo o que você tem a sentir Quero formar uma família contigo Já sabes disso Enfim, amo-te muito Tens a coisa mais maravilhosa do meu mundo Etc Qual a ideia? Vamos passear lá em casa Isso não é chacho Isso não é chacho Olha, ele já teve duas oportunidades Primeiro na outra menina Agora com ela Portanto Vou lhe levar agora, estou a frente Ela está a ver as câmeras, está a dizer que não Por acaso ela te convenceu? Sim, sim Diz coisas muito bonitas Diz coisas bonitas Achas convencente? Achei, achei Por acaso O que é que ele disse assim que te impressionou? O olhar O olhar dele? Ah O que é que ele disse que te convenceu? Diz que queria passar a noite do meu lado E vais passar a noite com ele? Claro que sim Já ganhaste A tua noite está garantindo, mano Agora, um beijinho pra ela, por favor Então, o que é que é a chacho do chacho dela? Olha, ela é sincera Eu a percebi só nos olhares dela Ela carreta uma coisa muito sincera, pura Os olhos dela às vezes transmitem muita coisa de seriedade, uma coisa segura Então, desta feita, pelas palavras que ela usou perante a minha pessoa Mas escolhamos uma confiança Calma aí É em 30 segundos, disse isso tudo Olha, às vezes, só uma palavra basta pra dar muito significado Olha, olha, deseja, mas não chega perto Não perde a linha, tenta ser discreto Você não faz do jeito que eu quero Eu gosto, é de um show completo Quem foi que disse que pegava o porte? Que eu tinha sorte Quero só mais uma pra sua coleção Quem foi que disse agora eu quero Que eu tinha sorte